Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as 5 melhores extensões para quem está aprendendo inglês ou outros idiomas. Para quem é novo aqui no canal, eu sempre compartilho dicas, aplicativos, ferramentas para quem aprende idiomas sozinho. A primeira extensão é a mais conhecida, que é Learning Languages of Netflix ou Language Learning of Netflix. Depois de instalar essa extensão, é possível você assistir séries na Netflix e filmes usando duas legendas, então no idioma que você está aprendendo e em português ou em outro idioma que você preferir. Isso é bom para quem está naquela transição de mudar a legenda de português para o idioma que você está aprendendo, para ver tudo no idioma. Não quer dizer que você vai ter que ler as duas legendas ao mesmo tempo, porque isso seria muito difícil. O que eu faço geralmente é, por exemplo, estou aprendendo alemão, eu leio a legenda em alemão, se eu não entendi muito bem aquela frase, eu paro e eu consigo ver a legenda em português embaixo e clicar nas palavras novas que eu quero aprender ou ouvir como se fala aquela palavra separadamente. E assim até eu me acostumar e conseguir me sentir mais confiante de assistir algo só com a legenda em alemão, sem o português. O lado bom dessa extensão é que você não precisa sair, parar a sua série, entrar num tradutor para procurar o que significa uma palavra. E também como já traduz a legenda e não palavra por palavra, você vai aprender como se fala aquela frase e que às vezes traduzindo não fecha muito bem. Na versão paga, eu acredito que também é possível salvar essas palavras para revisar depois, mas eu uso a versão gratuita. Se você quer saber mais exatamente como funciona essa extensão, eu vou deixar um vídeo que eu gravei falando só como funciona o Language Learning with Netflix. A segunda extensão funciona de uma maneira parecida, só porque é bom para quem não tem Netflix, porque é o Language Learning with YouTube. Eu também já fiz um vídeo completo explicando como usar essa extensão. Ela é um pouco menos conhecida do que a da Netflix, mas na verdade eu gosto ainda mais, porque geralmente é mais fácil encontrar conteúdos para estudar no YouTube do que na Netflix, dependendo do idioma que você estuda. Com o YouTube, usando essa extensão, eu consigo pesquisar, então eu posso digitar em português e só traduzir minha pesquisa e eu vou receber vídeos no idioma que eu estou aprendendo, então no caso italiano ou alemão ou até o mandarim. Posso colocar na pesquisa do YouTube, traduzir e receber vídeos sobre assuntos que eu gosto com duas legendas para estudar os idiomas. Uma coisa que é importante prestar atenção, quando você escolhe um vídeo, eles vão dar um aviso se aquela legenda é original, foi feita por uma pessoa ou é autogenerada. Então sempre prefira as que foram feitas por alguém, porque elas com certeza vão estar melhores do que uma que foi autogenerada, que normalmente contém mais erros. Então não dá para confiar 100% quando a legenda não foi criada por uma pessoa. Às vezes eu assisto alguns conteúdos que não tem legenda original, que é alguma coisa feita por robôs, mas eu sei que eu não posso confiar na tradução de todas as palavras, mas eu uso só para ter uma ideia do que está acontecendo, para ter uma ideia do contexto, se é um assunto que eu gosto e eu quero praticar. E aí eu acabo praticando mais o listening do que aprendendo vocabulário, porque não dá para confiar 100% quando não é uma legenda oficial. A terceira extensão é to come, e é uma extensão que eu tenho uma relação de amor e ódio com essa extensão. Por quê? Depois que você instala essa extensão e você seleciona o idioma que você está aprendendo, várias palavras na internet vão mudar para esse idioma. Então, por exemplo, se eu estou lendo um texto em inglês, eu selecionei o alemão, algumas palavras do texto vão ficar em verde e vão estar em alemão. Então, se eu não sei, eu não vou entender a frase, então tem que clicar na palavra para entender o que ela é e pode salvar para revisar depois essas palavras também. Então, às vezes, é ótimo, porque mesmo quando eu não estou tentando estudar, eu acabo aprendendo novas palavras em alemão, quando eu estou pesquisando outras coisas, mas é ruim porque às vezes eu estou concentrada em um texto em inglês e vai aparecer palavras que eu não entendo em alemão no meio. Nesses casos, quando você está fazendo alguma coisa importante, talvez para o trabalho, é possível desligar a extensão por um tempo, deixar ela um tempo em off, para conseguir ler os textos sem ter as palavras aparecendo palavras novas. A extensão, por enquanto, só está disponível para quem fala inglês e está aprendendo outros idiomas. Eles têm para francês, português, alemão, italiano, japonês e coreano. Então, eu acredito que as palavras só mudam se você está vendo algo de inglês, se você está vendo um texto em português ou em outro idioma, elas não vão mudar para o idioma que você selecionou. No meu caso, que quase tudo que eu acesso na internet é em inglês, eu sempre pesquiso em inglês porque tem mais informações, eu recebo... É mais fácil de encontrar os conteúdos em inglês, então eu acabo tendo muito contato com essa extensão, porque eu uso bastante. Mas se você não fala inglês e não está usando muito, ou fala inglês e não usa muito, não lê muito inglês na internet, provavelmente você não vai ter a extensão lá e não vai aparecer tanto para você. Olha, tem sempre algumas palavras em verde. Então, as palavras que eu não sei o que é, eu posso clicar e ver a tradução e ouvir. E salvar as palavras para estudar depois. Então, aleatoriamente, olha, se é um texto em inglês, tem algumas palavras em alemão que vão aparecer para eu ir estudando alemão ou outro idioma que vocês selecionaram. A quarta extensão é o README e é uma extensão que transforma qualquer texto em áudio. Então, pode ser que você tenha encontrado um texto na internet, mas ele não tem áudio, você quer praticar o listening, quer melhorar a sua pronúncia, entender como que se fala aquelas palavras. Então, essa extensão é muito boa para isso, porque você abre a extensão, você pode selecionar o texto e colar na extensão e eles vão falar o que está escrito lá. É possível colocar para eles lerem um arquivo baixado de texto. Então, pode ser um PDF, um arquivo do Word, que vocês colocam lá e vão ler. E eles vão ler no idioma que vocês selecionarem. A minha dica é não selecione os idiomas na primeira parte, porque a primeira parte são aquelas vozes do Google bem robóticas. Então, se você descer um pouco mais na lista de idiomas, vai ter os idiomas com o nome de uma pessoa do lado. Então, sempre selecione esses que têm nome de alguma pessoa do lado, porque quer dizer que aquela pessoa leu, então, uma voz mais natural. E, geralmente, tem opções de vozes masculinas e femininas para todos os idiomas. E, para inglês, além de femininas e masculinas, também tem sotaques diferentes. Para ouvir o áudio de algum texto, por exemplo, eu vou selecionar esse primeiro parágrafo do texto. Ativar aqui o Readme, que são as outras extensões. E aí, bota Input Text Manually. E vou colocar. E aí, aqui, por exemplo, vai nas configurações. Vou mostrar para vocês para qualquer idioma. Aqui no começo, não vai ter nome de pessoas. Essas aqui são as piores vozes. Então, depois aqui, Google Standard Voices. É bem melhor para qualquer idioma que vocês forem escolher. Então, no meu caso, é o alemão. Então, eu posso escolher Anna Benjamin ou Ethan. Vou botar Anna. E aí, dá para botar velocidade e alterar como você quer. Também a cor do Highlight. Vou botar Weird. Voltar lá para o texto. E colocar para ouvir. Então, o texto fica destacado de um verde mais escuro, onde ele está lendo. E verde claro, no que ainda vai... A quinta extensão é a minha favorita do momento, que é o Readlang. Que também tem um site. Então, é um site e uma extensão. E eu fiz um vídeo recentemente também falando sobre o site e sobre a extensão do Readlang. E essa extensão vai ajudar você a ler qualquer texto no idioma que você está aprendendo. Então, como ela funciona? Você abre uma página na internet que está com texto no idioma que você está aprendendo. E ativa o Readlang. Então, quando você ativa, todas as palavras viram um link. E você pode clicar nas palavras novas para ver o que significam. E elas ficam salvas para você praticar com flashcards depois. Então, é uma extensão para ajudar a aumentar o seu vocabulário quando você está lendo algum texto. E também já salvar automaticamente para você ter uma revisão depois. Então, é uma extensão para adquirir vocabulário e revisar depois. E o site também faz isso. Se você gostaria de saber mais sobre cada uma dessas extensões, eu tenho alguns vídeos sobre algumas delas. Eu vou deixar os links aqui embaixo. E eu também vou deixar os links para baixar as extensões. Se você não está acostumado ou nunca usou uma extensão ou algo bem simples de usar, é só baixar, fazer a instalação no Google Chrome. Você tem que estar usando o Google Chrome. E elas irão aparecer no canto superior da sua tela. Então, cada vez que você quiser usar, então você quer fazer aquela do áudio ou do texto, é só clicar para ver se está ativado. E na primeira vez que você usa, você também tem que clicar para selecionar qual é o idioma que você fala e qual que você está aprendendo na maioria dessas extensões. Todas elas, é possível trocar o idioma depois. Então, se você está aprendendo mais de um idioma, é possível também trocar cada vez que você quiser praticar um idioma diferente. Pode só selecionar a extensão e trocar para o idioma que você quer praticar daquela vez. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday.